Então de volta, né, nosso Esporte na TV e nós, a gente vai olhando aqui e, olha aqui, ó, eu vi que vocês já mandaram foto, mas você viu que você já está circulando, né? Estou famoso, estou famoso. Pelo mundo aí, através da nossa correspondente lá em Natal. E olha, agora entrando o César, nosso amigo lá de Sapiranga, esse é outro grande jogador, joga muito, mas que muito seguido também o César, né? É mais ou menos que nem eu, assim. É, muito seguido. Também a Anne lá em Campo Bom também está nos assistindo, olha que bom. E aí o pessoal está te assistindo? Recebi aqui da minha amiga Fabrícia, né? Ô Fabrícia, um abração para ti, um beijo. E vários aqui, né? Então o pessoal lá... Tem foto aqui também, tem foto. Ah, então já tem foto também. Tem foto também. Então também. O Daniel tem... Tem gol, Daniel? Tem gol já ou não tem gol? Tem. Quer ver os gols aí? Vamos ver os gols. Podemos, vamos falar um pouco então da base do Esporte Clube Novo Hamburgo, ali vamos pedir para o nosso amigo Vanderlei e para o Pedro. Antes, fazendo uma retomada aqui, além do profissional, aí estão os gols da base. O Novo Hamburgo empatou com o Santa Rosa, um a um no final de semana anterior. O Lucas Adriano fez o gol do Santa Rosa no segundo tempo. E no segundo tempo, aos 28, o Tales Fernando vai fazer uma jogada individual, empatando para o Esporte Clube Novo Hamburgo. Bonito gol do Tales Fernando, Novo Hamburgo empatando no Juvenil com o Santa Rosa, um a um no final de semana anterior. E essas imagens que a gente mandou? Os créditos para o treinador do Esporte Clube Novo Hamburgo, categoria sub-15. Um abraço aí para o nosso parceiro Tiago Pauletto. Aí, as categorias de base do Novo Hamburgo. Tem imagem? Pode mandar para nós que nós vamos reproduzir as imagens aqui sempre aí para o pessoal poder acompanhar aí o programa. E complementando as informações, então, além do profissional do Novo Hamburgo, que no final de semana ganhou um a zero do Madureira, estive lá acompanhando uma vitória merecida e poderia ter sido mais elástica, Valdir. Mas chorou, né, para entrar, né? Chorou. Foi um bonito gol do Saldanha no primeiro tempo. A base do Novo Hamburgo também foi bem no final de semana. Foi bem também? Foi bem. A categoria sub-17 do Noia, no sábado, fez 2 a 1 em cima do Ipiranga de Erechim, está em oitavo lugar no campeonato. E no domingo pela manhã, lá em Caxias, no campo do Bangu, o sub-15 do Novo Hamburgo, treinado pelo Tiago Pauletto, ganhou do Caxias por 2 a 0. 2 a 0, olha só que... Lá em Caxias do Sul, o Novo Hamburgo, então, segundo colocado do Grupo A do Gauchão Sub-15, no sub-17, repetindo o Novo Hamburgo ao oitavo colocado. Mas o Ivoti também esteve em campo. Também esteve. Então, vamos lá. O Ivoti, na categoria juvenil A, jogou contra o Juventude lá em Caxias, perdeu por 1 a 0, mas o Ivoti está na sexta colocação, está dentro do bloco de classificação. E na categoria infantil, o Ivoti, em casa, empatou com o São José de Porto Alegre em 0 a 0. O Ivoti, segundo colocado do grupo. Uma curiosidade, o Novo Hamburgo é segundo colocado do grupo A, o líder é o Internacional. E o Ivoti é o segundo do B, o líder é o Grêmio. O Grêmio. Ou seja, só estão atrás da dupla Grenal. Dupla Grenal, que sempre valoriza. Lembrando que amanhã à noite nós teremos aqui o pessoal do Degafute. E tudo preparado para a chegada da Tocha Olímpica. Vai ser dia 8, na sexta-feira, aqui em Novo Hamburgo. Nós teremos a Tocha Olímpica na Praça Punta de Leste, ali na frente do shopping. Estava feio e horrível. O pessoal acabou pintando, então, os grafiteiros dando ali. E parabéns aí. Dois apoiadores do nosso programa estão apoiando ali também. A Grêmio Mania e a Intershop estão ali também apoiando e adotaram um daqueles pilares. Então, parabéns aos empresários que também estão dando essa força aí para que... Eu sei que tem muita gente contra a chegada, até porque muitas vezes o pessoal mistura politicagem no meio e não pode ser feito isso, mas aquilo que o Elcio falou, aquele sentimento de patriotismo que nós temos. Então, a Tocha Olímpica é importante, tem que estar aqui. É o nosso símbolo olímpico. Mas não podemos misturar coisas, não podemos achar que a Tocha vai salvar tudo ou não vai salvar nada. Então, é importante. Sexta-feira nós teremos a Tocha Olímpica em Novo Hamburgo. O Degafute, que será um dos representantes com justiça aqui da cidade de Novo Hamburgo. O convidado especial, de honra, vai participar de um torneio na Praça do Foguete, que é a praça que tem na frente do Bourbon lá. Então, e outras escolinhas também. Eu acho que todas as escolinhas têm que ser convidadas, têm que ser valorizadas aqui em Novo Hamburgo. Hoje falei com o Itamar, que foi ponteiro de direito do Novo Hamburgo. Ele disse que a escolinha dele, que é lá o Primavera... O Clube Atlético Primavera. Vai estar também representado lá. O Itamar foi campeão em 89, é um operário. Um operário. Olha aí, ó. E complementando as informações do Baldiro, então, além da escolinha do Itamar, o Primavera, o Detroit, o Degafute, o Esporte Clube Novo Hamburgo, o Americano e também o Esporte Clube Ivoti. E o Voti também vai estar aí, também, mesmo. A cidade de Voti vai estar aqui na sexta-feira participando do Itamar. Que seja uma festa bonita e que realmente representa a cidade de Novo Hamburgo, seja muito bem representada, até porque as atenções todas vão estar voltadas para Novo Hamburgo. Então, isso é importante. O Elcio, eu vi que o Elcio trouxe algumas coisas. A gente tem muita coisa. Não é um programa especial, uma hora de trazer algumas pessoas aqui. Fotos e coisas da Alfa, né? Para a gente poder conversar, né? Até para nós não passarmos por mentiroso, né? Não, não, é. E a gente falar aqueles estádios. E eu me lembro de uma... Da última decisão de segunda divisão, que eu estava te falando, foi Vila Odete e Avenida. O Avenida seria campeão com empate. O Vila Odete ganhava de 2 a 0. E o Jute, né? Que já foi campeão brasileiro. Jogou no Guarani de Campinas. Acabou fazendo os dois gols da Avenida, que deu o título. E no time do Vila Odete tinha o Marco Severo, que jogou no Aimoré, jogou no Grêmio, futebol porto-alegrense, e depois foi para Portugal. Foi um dos grandes centro-avantes que nós tínhamos aqui. Jogava no Vila Odete. Quer dizer, mesmo time de segunda divisão, tinha jogadores... Não chegou a jogar o Marco Severo no esporte clube Novo Hamburgo? Jogou no Novo Hamburgo também. E me fez da base. Aí um dia eu cobrei... Por que um jogador como esse... Porque eu era o diretor de futebol do Vila Odete, e ele era meu jogador. Aí um dia eu cobrei do pessoal do Novo. Porque me disseram assim, era um jogador problema. Mas não tinha problema, mas não tinha problema nenhum. O tipo de jogador que ele sentava no canto lá e não brigava, é que, na verdade, o pai dele, parece que tinha tido o negócio do 64, no golpe aquele 64, ele estava envolvido, então as pessoas tinham um pouco de medo, receio na época. Era ponteiro direito, se não estou enganado. E era tão valorizado o futebol menor, que se chamava na época varziano, que os ex-profissionais adoravam jogar. Nesse ano que eu falei que o Itamar era ponteiro direito, o centroavante do operário era o Luiz Fernando Gaúcho. Luiz Fernando Gaúcho, outra... Imagina... Hoje nós vamos ver uma categoria dessas jogando, desfilando. Não é, Budir? Quantos jogadores passaram aqui? Quantos times, né? Eu tenho a sessão Xuxa, né, Budir? Ah, assim... Então, mas hoje, como é que é o nome dos paisanos? Joga onde? Joga futebol sete, futebol de salão? Um abraço para os paisanos, é o meu time do coração, jogamos todas as quartas-feiras na paróquia Nossa Senhora de Fátima. Sim, mas hoje é quarta-feira? Não, hoje é terça. Ah, hoje é terça. Aí ia ser difícil. Se não, tu não estaria aqui. Eu ia dizer para ti, eu ia marcar para a quinta. São José Operário, no bairro Canudo. É, São... Não, é na paróquia Nossa Senhora de Fátima, do bairro Guarani. Ah, do bairro Guarani. É onde se reuniu um grupo de amigos, joga todas as quartas-feiras. Tu sabe que eu já joguei em vários times, o paisanos. É um grupo, assim, que eu... Onde eu constatei a maior amizade, a maior irmandade. São irmãos, além de tudo, né? Então, aqui, se eu não falasse deles aqui, eu não descia hoje no Guarani, né? Então, um abraço para o Tales, para o Paulo Pique, para o Josué, para o Batata, para o Jader, para o Alex, para o Biro, para o Márcio, para o Dudu, o Teixeirinha, o Nando, o Ney, o Nicolas. O presidente, eu tenho aqui anotado, me perdi aqui. Nem ele sabe a letra, não sabe ler, mas... Tem a letra de farmacêutico ou não? Se tiver um farmacêutico de plantão... O presidente é o Jader, o vice é o Brian e o Márcio é o tesoureiro. Alô, alô, atenção farmacêuticos de plantão, por favor, venham aqui para o Zinho. O Paisanos tem uma página no Face, é o Paisano Foot. Todo dia tem uma pesquisa lá sobre esporte. Hoje, quem quiser lá entrar na página, pode olhar lá quem é o melhor zagueiro e vote. É Barez e Mauro Galvão ou Gamarro. A mesa já podia votar até aqui. Meu Deus do céu, só... Mas eu vou aproveitar, já que estão em sessão de abraços e tu anos falando do operário, eu vou mandar abraço para duas pessoas que eu me lembro daquela época. Eu tenho mais uma aqui. O Léo, também conhecido como Leonardo Machado, também do operário. Pessoa maravilhosa, incrível. E o Rogério Torres. Onde eu vou jantar depois. São pessoas que eu me lembro e recentemente eu peguei uma foto lá em casa e eu me lembro que o programa que eu tinha na Rádio Progresso, Palácio aí, o Panorama Esportivo, ela sempre dava prêmios para quem mandava cartas lá para o programa e aí teve uma bola, vamos dar a marca da bola, a Topper, na época era o Supra Suma, a gente tinha uma parceria com a Casa Rubens e eu tenho uma foto onde eu estou estregando uma bola Topper para o Rogério e para o Léo, que é a representante do operário. Então eu me lembro daquele tempo que ele teve umas coisas que parece que funcionavam. É verdade. Ô Valdir, então aqui ó, temos o nosso assessor de imprensa, o País Anos, ele tem um assessor de imprensa, o estudante de jornalismo, o Cezinha Weiler. E o Cezinha todas as quartas-feiras assiste o jogo, na quinta já está na página do Face toda a resenha do jogo, todos os comentários. E um abraço então a todo o grupo do País Anos. Nós vamos falar com o Cezinha então, para ele de vez em quando mandar também para o nosso programa aqui, para a gente poder de vez em quando divulgar aí as coisas. Com certeza. O Daniel, eu sei que tu teria muitas coisas, só lembrando que o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras é cada vez mais líder agora com a vitória de ontem, foi a 28, né? O Corinthians ficou com 25, o Grêmio 24 e o quinto colocado é o Santos. O quarto colocado é o Santos e o quinto é o Internacional. Com 22 o Santos e 20 o Internacional. Isso, o Internacional com 20. A dupla grana joga no final de semana, o Grêmio às 11 horas contra a equipe do Figueirense na Arena e o Internacional vai jogar contra o Santa Cruz. Santa Cruz, 4 horas da tarde no domingo. O Internacional que deve ter a estreia do Ariel e também o Brenner, que é do empresário, o Evandro Schmidt, já está à disposição também, já saiu no vídeo e também pode fazer sua estreia nesse jogo aí. E uma última informação, Waldir, desculpa interromper. Teremos a retomada da Copa do Brasil a partir de amanhã à noite. O destaque para nós, gaúchos, o jogo Fluminense e Ipiranga, 15 para as 10, lá na cidade de Volta Redonda, o jogo de ida da terceira fase. De ida, muito bem. Dizendo isso, eu gostaria de agradecer, Elcio, eu sei que o tempo foi que tu viu, que foi rápido, mas o nosso convidado vai vir mais seguido aqui. E vão trazer outras pessoas para nós falarmos dessas coisas boas do futebol, coisas que vale a pena encontrar. Então, só para encerrar, Waldir, então, um abraço último para a minha chefa lá, a Diva Master, conhecida como a Diva Master, e os meus colegas que estão a todo vapor. Muito obrigado. E se ela não mandar para o Riva lá, ele não renova mais a nossa carteirinha lá. Tem que ser do lado feminino, né? Que é a nossa Diva Master e os meus colegas que estão a todo vapor. Você, só lembrando, hoje você é instrutor... Sou instrutor de trânsito no CFC 9%. Muito bem. Há 20 anos. Está convidado amanhã, se puder vir. Vem aí amanhã. Vem com o pessoal do Dega Fute aí. Dega Fute amanhã. O Kleber, onde faz um bonito trabalho lá no Dega. E um abraço aí para o pessoal de casa. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, vocês que estão chegando no final do Mão Esporte na TV. Uma boa noite para vocês, deixo o convite, permaneça com a programação da Vale TV. Eu volto amanhã ao meio-dia no Jornal do Meio-Dia, e amanhã à noite estarei aqui novamente no Esporte na TV. Uma boa noite.